Estamos começando mais um programa polêmica. Hoje nós temos aqui um entrevistado, mais um entrevistado, que vocês vão ficar muito felizes em saber que ele está aqui conosco, porque ele não vem sozinho. Ele traz muita oração, muita energia positiva, muita bênção. Nós estamos aqui com Alex. Alex, para quem não sabe, do Grupo Jovem Sagrado Coração de Jesus. Alex, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço estar aqui junto com você. Pois bem, Alex é uma pessoa já bem conhecida, não só do nosso município, agora com rede social, com certeza ele entra na casa de muitas pessoas aí, sempre fazendo o bem. Mas vamos aqui aproveitar esse momento e sugar o máximo que a gente puder do Alex, porque com certeza tem muita coisa boa para ser dita também. Alex, a primeira coisa que eu queria saber, da onde saiu o dom, porque para tudo tem que ter dom. Tudo tem que ter. Rechamado. Da onde saiu esse dom de ser hoje, talvez, uma das pessoas mais importantes na promoção da fé, na promoção do bem dentro do nosso município? Então, eu sempre tive uma formação católica, né? Não te falei que não tinha pergunta marcada? Sempre tive uma formação católica, eu sou do município de São João da Barra, nasci, né? Você é São João da Barra? E... De que lugar lá? De Barcelos. De Barcelos. Então, com oito anos, eu comecei a minha vida na igreja. Com oito anos? É. Me formei, aquela questão da catequese, meus pais me colocaram na igreja, então... Que também eram católicos? Católicos. E depois daí, oito anos, eu comecei a conviver muito com padres. Naquela época, ainda a igreja era tradicional, né? Então, essa foi a minha formação e foi o início. Dali, eu comecei a... Depois, continuei como coroinha na igreja, fui também líder... Aí, eu comecei a liderar movimentos com jovens, com os adolescentes. Esse foi o início, né? Da minha caminhada. E ali, eu já percebia, né? Que tinha um chamado, tinha uma vocação, né? Pra atuar na igreja. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que tenho certeza que muitos gostariam de fazer você e talvez não tenham feito. Por que que você não se tornou padre? Rapaz, eu até tentei. Então, conta pra gente por que você tentou e não conseguiu. É, porque existe um chamado, eu acho que específico. Porque ao mesmo tempo que eu cheguei a fazer curso vocacional, fui ao seminário... Ah, chegou a fazer seminário? Sim. Quanto tempo? Não, mas eu fiz encontros vocacionais dentro do seminário. Mas, dentro do meu coração, tinha um chamado também pra ter uma família. Perfeito. Então, eu vi que eu tinha uma vocação para as coisas de Deus, pra servir a Deus, mas ao mesmo tempo também, um chamado pra ser pai, pra ter uma esposa. Então, eu tentei e pensei, né? Eu acho que vai dar certo juntar as duas coisas. E tá dando. Então, e aí, Alex, você entrou num tema muito importante. Você é uma prova viva de que dá pra se constituir uma família, ser pai, chefe de família, esposo, e ao mesmo tempo, servir a Deus da forma intensa com que você serve. E aí, a gente vem nos grandes dilemas da igreja, né? Por que não permitir, na sua opinião, os padres casarem? Olha, na minha opinião, porque se torna... Estou falando isso porque você seria um grande padre, né? Mas não é padre, ao mesmo tempo você faz o que você faz. Eu vejo hoje, com as exigências que eu tenho e com os compromissos de pai, de esposo e daquele que vai gerir os recursos pra família, dividir isso com o sacerdócio não seria viável. Não dá certo, não ia conseguir conciliar as duas coisas. Seria muito difícil, ao meu ver, né? Eu sou livre. Eu sou livre. Sendo um pai, sendo esposo, casado, tendo uma família, eu sou livre. E eu exerço a minha função na igreja. Então, eu tenho uma liberdade. Agora, já como sacerdote, é mais difícil você conseguir fazer isso. Então, você imagina os compromissos de casa. Você é pai, você sabe. Levar filho à escola, cuidar da saúde do filho. Ao mesmo tempo, tem fiéis te esperando, ter que celebrar a missa, ter que atender. Então, o padre também tem um outro chamado à liberdade, que é ele ter uma esposa que é a própria igreja. Então, a ela ele vai se dedicar. A ela ele vai colocar toda a sua vida. Ele vai se entregar, como eu me entrego para a minha esposa e para os meus filhos, o padre ele vai entregar para essa esposa, que é a igreja. Então, se a gente olhar pela ótica que você está falando, você hoje é mais sacrificado até do que o padre. É, poderia dizer. Não é? É. Aí, Alex, a gente... Eu estou aqui, eu estou entrevistando. Não, tudo bem. Partindo desse princípio, eu acho que muitas questões são muito abstratas, né? Mas a gente tenta trazer para o concreto. Você também, então, você vive no mundo e vive na igreja. Na igreja. O padre só vive em tese na igreja, vamos dizer assim. E aí, como controlar essa parte mundo, que dá a gente tanta tensão, tanto estresse, tanta tentação, para você poder equilibrar isso? Claudio, olha só. O Espírito Santo... Que pouca opção que você fez, né? Sim, o Espírito Santo, ele é perfeito. Então, ele é aquele que promove vários dons, vários carismas, né? Vocações, chamados. Então, eu vejo que hoje, a minha vocação, o meu chamado, é uma graça do Espírito Santo, com certeza. Por quê? Porque eu consigo levar as pessoas no grupo de oração, você vai e você sabe. Eu consigo me aproximar da realidade, porque eu levo fatos da minha vida, como um homem casado, que tem filhos, e talvez um padre, ele não... Você se iguala àquelas pessoas. Exatamente. Não tem aquele altar. Não tem. Então, eu chego até as pessoas, do jeito delas. Então, as pessoas conseguem falar, não, esse cara é igualzinho a mim. Ele passa pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Então, precisa ter a vocação do sacerdote e precisa ter a vocação leiga, como a minha, que consegue levar até Deus, levar até a igreja, pessoas que o padre ainda não conseguiu alcançar devido à situação da vocação específica dele do sacerdote. Você tocou em uma coisa, eu vou falar a minha opinião, que corrobora muito do que você coloca. Você consegue tirar lá o pecado racional, daquela coisa de dizer assim, somos pecadores, somos pecadores, somos. Mas você dá a via de acesso sem a punição, que de repente é isso que falta em algumas doutrinas, que esse distanciamento, assim, fica aí, porque o que você faz, eu não faço. E de repente esse distanciamento fez com que o Papa Francisco viesse com uma reforma carismática, que viesse com uma aproximação maior, porque somos todos pecadores, mas precisamos também ter acolhida. E de repente é esse sentido que você coloca? É esse sentido. Você colocou o Papa Francisco. Esse homem é muito iluminado, porque é o Papa que o nosso tempo, ele necessitava a misericórdia. Ele é o Papa da caridade, né? Exato. Às vezes ficamos muito olhando a igreja como aquela que prega a justiça, desse Deus que pune o Papa Francisco, não. Ele nunca deixa de falar, está errado, mas tem um Deus que é misericórdia e que te acolhe. Então isso é muito bom. Isso é muito bom a gente poder chegar e levar as pessoas isso. Eu preciso melhorar, mas eu não vou ter medo de melhorar, porque tem um Deus que é acolhedor, que me abraça do jeito que eu sou. E a pessoa que eu sigo, vamos colocar assim, também peca. Então eu estou mais seguro em saber que vamos caminhar juntos. Exatamente. Agora, Alex, me diz uma coisa. Eu vou dizer o que eu acho, né? Eu quando recebi a notícia do meu primeiro filho ter nascido, eu tenho dois, a primeira sensação que eu tive era medo de morrer. De eu morrer. Falei assim, caramba, se eu... Aí eu tiro o pé um pouquinho do acelerador do carro, tento fazer os menos erros possíveis. Parece que você se sente assim. Qual a sensação sua quando você se tornou pai? Quais os primeiros pensamentos, sensações que você sentiu? Igualzinho a você. Sério? Eu tenho que viver pelos meus filhos. Eu tenho que viver por eles. Então foi essa sensação de cada dia a mais procurar cuidar da saúde, porque eu tenho que guardar, eu tenho que proteger, eu tenho que amparar os meus filhos. Eu tenho um casal, dois. É bom ter pai? É bom demais. E eles gostam, já assimilam, já entendem a sua função e a sua dedicação nisso? Entendem, entendem. Entendem, contribuem, me ajudam também. Qual a idade deles? Meu filho tem nove anos e a minha filha tem quinze anos. Ah, você tem uma filha mais velha. Qual o nome deles? João e Maria Luíza. Todos os dois relacionados a nomes bíblicos, né? A Luísa também, né? Maria Luísa. Então, Maria Luísa. Alex, a gente ainda tem um tempinho para terminar o primeiro bloco. Papo bom passa rápido. Agora, me diz uma coisa. Se você não tivesse este dom, o que seria do Alex? Rapaz, agora você me pegou. Mas aqui é para isso não, velho. Aqui não pode ser fácil não. Eu não sei porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não sei. Eu não sei o que seria de mim porque eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser o que eu faço hoje. Levar as pessoas para Deus. Eu tenho muita alegria. Eu seria uma pessoa infeliz. Eu acho que eu posso definir. Eu poderia até atuar em outras áreas, exercer outra função, mas eu não seria uma pessoa feliz e realizada. Eu sou feliz e realizado fazendo isso que eu faço. Isso te alimenta. Me dá vida. Quem já estava acompanhando, já está se sentindo abençoado. Quem entrou agora, está aqui para receber com certeza energias positivas dessa pessoa querida que é o Alex. Alex, você está lá enfrentando as pessoas, lutando contra aqueles males, passando oração, cantando, mas você também sofre essas energias negativas. Eu sofro na minha área. O que o Alex faz para se revigorar? O que o Alex faz para buscar mais energia, sair renovado? Então, Deus, primeiramente, a oração, antes de cada grupo de oração, dos atendimentos, eu fico algumas horas em silêncio, sempre na capelinha que a gente tem lá na Comunidade Aliança Eterna, e também leitura, uma leitura contemplativa da Palavra de Deus, me abastecendo ali da Palavra de Deus. isso me fortalece, isso me ajuda para a minha missão, mas também eu preciso de apoio. De um guarda-chuva. É. Quem é o seu guarda-chuva? Então, aí a gente busca o que o próprio Deus mesmo, ele traz para a gente que são profissionais da área da saúde, né? Aí a gente conta com o auxílio de uma psicóloga que ajuda a gente a compreender a vida, uma terapia, porque se a gente não recorre também a isso. Nós não somos somente espírito, nós somos também humano, né? Então, precisa ter as duas coisas. E você tocou em um ponto importante aqui. É, por muitos e muitos e muitos anos, ir ao psicólogo ou fazer terapia parecia que, ah, você vai fazer ser psicólogo, terapia? Você é doido! e nós sabemos que não é isso. Não estamos aqui fazendo propagação de nada. Mas eu também frequento psicólogo e é muito legal você falar isso, porque muitas pessoas que te acompanham precisam entender que existe o lado humano do Alex, né? Com certeza. O Alex não é um ferro ali que você vai ficar ali pedindo, batendo e o Alex vai... Não. E isso tem te feito bem. Claro, muito bem. E tudo em mim melhorou depois da terapia, depois no acompanhamento com o psicólogo. Me ajudou a ver a vida com outro olhar, né? Ajudou a minha família, me ajudou no relacionamento dentro de casa. Então, tudo isso vem contribuir, né? A terapia, ela vem me ajudar em tudo. Vem me ajudar em tudo. Então, a gente nunca deve pensar isso que você colocou é muito certo. As pessoas tinham um tabu, um preconceito. Um estigma, né? Não, não vou porque isso não. A gente precisa do profissional, né? Agora, você falou de família aí. Em algum momento, durante toda a sua missão, visação de vários anos, a sua família te cobrou mais presença em casa? Sempre. Não posso mentir. Só que a falta de presença é por uma missão muito nobre. E aí, como é que isso é cobrado? É cobrado por jeito ou é cobrado naturalmente? Já foi mais intenso. Hoje está calmo. Está brando, né? Porque na medida do caminhar, a gente também vai se situando e vai vendo. Não, Alex, você precisa ter o equilíbrio. Então, antes eu tinha essa coisa assim, não, eu tenho focado na missão. Era a missão, então, às vezes eu chegava em casa três horas da manhã, era atendimento, ajudando um, ajudando o outro. Não, eu tive que ter... Estava fazendo mal para a minha família, estava fazendo mal para mim, eu fui ficando doente. a gente tem que ter a medida, o caminho de tudo é a medida, nem muito, nem menos a medida. Mas aí foi conversando, eu também fui conversando com a minha esposa, ela foi entendendo, porque ela me conheceu na igreja. Então, o pacote já estava pronto. Já estava, então agora é administrar. Alex, vamos falar um pouquinho de filhos, né? E tem muita gente que está nos assistindo agora, com certeza, tem essa preocupação também. as religiões sempre existiram, na minha opinião, sempre foram necessárias, mas infelizmente, aí é uma opinião própria, muitas pessoas só reconhecem essa necessidade real depois que passam por um deserto. E nós somos pais, como o telespectador está entendendo a minha linha de raciocínio, não queremos que nossos filhos passem por desertos, porque os desertos não são fáceis. E aí, como que a gente consegue hoje com esse mundo de internet, com esse mundo de telefone, com esse isolamento que as crianças estão aí, como é que a gente leva esse povo para a igreja? Dificílimo, né? Porque hoje nós temos, quando eu fui, eu era adolescente, criança, era fácil ir para a igreja, né? Você sabe disso, participar de um grupo jovem, participar de um movimento na igreja, era fácil. Hoje, é bem complicado, porque a gente tem todo esse apelo da internet, e a criança já quase nasce com o celular na mão, né? Nasce de olho aberto, minha avó fala. É, então, a gente tem que conversar. Hoje ainda, eu entendo que quando a gente conversa, e uma conversa agradável, onde não se cobra tanto, onde não se força tanto a barra, tem que ter a flexibilidade de chegar para o filho e propor, olha, por que esse caminho é bom? Por que eu tenho que ir à igreja? Outras formas, aquela coisa muito rígida, está na hora, tem que ir à missa, não funciona mais. Por que, pai, que eu tenho que ir à missa? Por que eu preciso ir à missa? Então, a gente tem que apresentar um Deus que é amor. Nós temos que apresentar para os nossos filhos um Deus que transformou a minha vida como pai, que transformou a vida da minha esposa, ela é mãe. Se não tenho esse testemunho dentro da minha casa, que Deus primeiro transformou a mim, o meu filho, ele não vai sentir o desejo de buscar esse Deus. Então, aquilo que eu passo da minha espiritualidade, da minha fé, da minha adesão a Cristo, os meus filhos, eles vão ter o interesse. Então, em casa, um exemplo, novena de Natal. Eles fazem, quando vai chegando novembro, eles vão falar, calma aí, gente, novenas são nove dias, vocês já querem começar? Não, porque a gente gosta. Então, chega agora mês de maio, mês de Nossa Senhora, nós fazemos a novena também, a Páscoa, eles já preparam qual vai ser o nosso sacrifício para a Páscoa, porque eles vão, foi colocado sempre esses momentos fortes da fé. Então, isso, nós começamos dentro de casa, eu e minha esposa, eles cresceram assim, então, acho que o testemunho dentro de casa é o que hoje vai contribuir para que os nossos filhos também possam ir para a igreja. Fora disso, eu não vejo outro caminho, opinião pessoal. Eu quero te fazer uma outra pergunta, estou aqui ainda sem saber quantos minutos faltam para o final do segundo bloco, mas, na palavra fé, muito bonito, a gente fala, mas aí vem aquela frase que fala assim, se for bom, foi Deus, se não foi, também foi Deus. como acreditar em Deus quando não for bom? A morte de um filho, uma tragédia, como não perder, não perder esse resgate, não perder isso? Isso é o quê? É uma poupança que você tem que fazer já para trás ou é somente fé? Conhecer. O seu filho, ele sabe que você é bom porque ele te conhece. Então, tudo aquilo que for ruim não vai partir do meu pai porque meu pai é bom, veio de fora. A mesma coisa eu falo em relação a Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer, a Sagrada Escritura, Deus é amor. Na carta aos corintios, vai dizer o que é o amor. O amor é compreensivo, o amor é pacífico, o amor não mede esforços. Coríntios 13, é o amor. Então, no amor nunca foi dado nenhuma característica de maldade. Então, esse Deus, amor, e o que é ruim? Não parte de Deus. Sempre nós vimos na Bíblia o bem e o mal. Eu te coloco o bem com a bênção e o mal com a dor, com a maldição. Escolha o que você quer. Então, é uma escolha. Tudo aquilo que é bondade, tudo aquilo que vem do coração de Deus, a morte, ela não vem de Deus. Infelizmente, as pessoas, ah, Deus quis assim. Eu não concordo com isso, meu irmão. Eu não concordo. Não. Vamos aqui, a pessoa teve uma doença. Não vem de Deus. Ela vive na igreja, ela tem fé, ela faz caridade, ela faz tudo, e ela tem lá uma doença grave que vai definhar e vai morrer. não veio de Deus. Veio de quê? De um livre-arbítrio? Aí entra a ciência? Onde está isso? Entra a ciência. Alguém vai chegar. Deve ter chegado para você desesperado falando, Alex, e aí, que Deus é esse? Entra a natureza humana, né? Entra a natureza humana. Coisas que são próprias da natureza. Um exemplo, uma tragédia, a barragem que se rompeu. Foi Deus que fez aquilo? Deus que isso? Não foi. Então, é algo humano. Sim, com certeza. E nós respondemos pelos atos, né? Humano. Aquilo que o homem faz. E a própria vida da gente. Hoje a gente vê doenças que surgem que os nossos pais não tinham. Sim. Nós não sabíamos. Os nossos avós, a gente não ouvia falar de determinadas doenças, câncer. Os nossos avós eram outra qualidade de vida. Era outro ritmo de vida. Hoje é o povo do estresse, hoje é o povo da correria. Do pânico. E vai trazer o quê? A doença. O corpo vai gritar, né? Foi Deus que fez. Não foi o homem que fez. Com a sua liberdade. Então, a busca da serenidade, a busca da tranquilidade, do autoconhecimento é muito importante. Sim, com certeza. Conhecer Deus é tudo. Quando eu conheço a Deus, ah, Alex, mas a doença veio. Uma vez que a doença está ali, Deus vai fazer aquilo, né? Ele não trouxe, mas Ele vai usar aquilo para um bem maior. Isso daí, eu sou testemunho em vários relatos, até mesmo eu não esperava por isso, mas uma vez que veio, eu vou utilizar isso para a glória, para um bem maior na minha vida. Quantas famílias se tornaram mais unidas por causa de um acompanhão um ente querido em um tratamento, em uma doença? Quantas famílias mudaram por causa da perda de alguém? Foi Deus que trouxe a morte? Não. Mas aquilo ali foi utilizado para a pessoa se voltar para a família, se voltar para Deus, enfim. Ele utiliza o mal para o bem. Alex, tem uma questão que eu queria também perguntar a você que eu acho muito importante. vida após a morte. Existe? Olha, eu vou dentro da minha formação. Claro, claro. Estou aqui para ouvir você. Dentro da minha formação cristã, eu não acredito na vida após a morte como reencarnação. Eu acredito naquilo que a igreja prega. Nós vamos ressuscitar no último dia. Creio na ressurreição dos mortos. Essa é a minha fé. Isso eu creio. Alex, estou baseado aqui na suposição de muita coisa que você já ouviu, né? Acho que você deve ter ouvido mais do que muito padre por aí. E tem a mesma fidelidade do segredo. Acredito que sim, né? Sim. Mas aí vem aqui na pergunta. Uma vez, não vou falar do exemplo que a pessoa pode identificar. Vamos falar de diferente. Às vezes você olha uma criança que nasce e ela morre lá com seis meses. você vê um idoso que morre com cem anos com saúde. Aí você olha na rua e vê um cara sem as duas pernas e vê um outro que é mendigo. Deus não escolheu quem vai ficar, na minha opinião, paraplégico, quem vai ficar três meses. Qual a explicação que você dá para aquela pessoa que chega para você meu filho com três meses se foi. Por que que o fulano nasceu com duas pernas, sem as duas pernas e o outro irmão é saudável? E aí? Estou falando das dores do mundo. Aí entra a ciência. Uma criança com três aninhos morreu. Eu já ouvi relatos de uma mãe, mas morreu por causa de que? Foi uma má formação, já nasceu doentinho. Então, entra a questão do homem, da construção do homem, a questão da ciência mesmo. Às vezes até da própria genética. Da própria genética, a palavra mais acertada foi essa. Então, vou nesse princípio. Uma pessoa com defeitos físicos, também uma formação genética, uma pessoa é pobre por uma questão familiar, uma questão social, né? Agora, eu não posso associar isso a Deus, como a gente falava antes. Eu não posso dizer que Deus quis que aquela pessoa nascesse assim. Não. Deus não quis. Ah, uma palavra do Evangelho. Jesus encontrou um paralítico, aí os que estavam com ele perguntaram, ah, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou alguém da família dele? Não, Jesus falou não. Nem ele pecou e nem a família. Mas, uma vez que ele está assim, nós vamos usar isso para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. Então, eu não posso dizer que é castigo, né? A pessoa nasceu com uma doença, aconteceu um acidente, era uma criancinha inocente, morreu, ah, foi castigada, a família foi castigada. Não, Deus não castiga. Deus é amor, né? São casos da vida, é a natureza mesmo, né? As coisas da vida mesmo que nos levam para esses caminhos. Alex, você tem três locais em que você faz o seu trabalho, Me corrija aí, na terça na Igreja do Sagrado Coração, na quarta na Igrejinha da Sede, e na quinta na Mãe dos Homens. Com certeza você tem uma avaliação de fluxo de pessoas. Estamos aí vivendo um momento de muita desesperança, vamos dizer assim, porque é uma continuidade de muita tragédia, perdas familiares. a procura pela Igreja tem sido maior, menor, ou está a mesma coisa? Tem sido maior. As pessoas têm buscado a Deus. Isso eu falo, eu estou vendo isso todo dia. Essa semana, na terça-feira, muita gente, na quarta-feira, a nossa capelinha lá já não cabe, e ontem na Mãe dos Homens, né? Na quinta-feira na Mãe dos Homens também, muita gente, então a gente percebe que as pessoas estão buscando a Deus. Eu vejo que quanto as coisas ficam difíceis, as pessoas vão mais a Deus, buscam mais a Deus. Mas eu não acho isso ruim. Pelo menos estão indo. É do ser humano. É do ser humano. Ou se vem no amor, ou se vem pela dor, mas estão indo. Isso é importante. E ali a graça acontece, toma o coração. Não importa o que levou, o que importa é que lá as vidas são transformadas. Alex, eu pelo menos tenho essa concepção, tanto que até fiquei muito grato em poder ter te homenageado na Câmara. Hoje você indiretamente, ou às vezes até diretamente, que eu não sei tanto, é responsável por uma série de vidas, vidas espirituais. Como é que isso começou? Porque hoje é uma coisa que você não controla mais. Mas onde isso começou? Foi uma coisa acanhada, foi numa salinha, foi num lugar, foi uma ideia de duas pessoas. Como é que começou isso? Então, o movimento da renovação carismática na igreja, ele teve início em 1967 com um grupo de jovens nos Estados Unidos que questionaram a igreja e leram os evangelhos e viram. Por que isso aqui acontecia e não acontece hoje? Eles fizeram um retiro e descobriram que o Espírito Santo está vivo na igreja. Eu, como eu disse no início a você, eu fui um católico tradicional. formado pela questão tradicional da época, missa em latim, aquele contexto todo. E a gente não aceitava muito essa coisa de bater palma na igreja, não. Eu fiz um retiro também. Eu tinha 18 anos, eu fiz um retiro e aonde foi me apresentado um Cristo vivo que não estava na cruz, mas que estava perto de mim e que eu podia sentir que eu podia tocar. foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. A partir dali eu comecei a participar de grupo de oração e eu participava aqui em campus com uma senhora, ela já é falecida, a Heloísa Caetano, e ela me formou na fé. Ela me ajudou muito nessa questão. Era na igreja de São Francisco. E ela falou, meu filho, você já está pronto, começa um grupo de oração. Então, lá mesmo em Barcelos, numa capelinha, eram umas oito pessoas e eu comecei grupo de oração. Chegou verão, eu fui à igreja de Santo Amaro em Gruçaí, e lá em Gruçaí, o rapaz, ah, você lá do grupo de oração, uma vez eu fui, faz um grupo de oração aqui, eu saí da capelinha, fui para a igreja de Gruçaí. Isso em 1990. Aí, lá em Gruçaí, eu comecei aquele grupo de oração e fui enchendo de gente, fui enchendo de gente, nunca mais saí. Fiquei lá uns dez anos ou mais, até que alguém que estava lá falou assim, por que você não faz em campos? Aí, eu comecei na São Francisco, lá atrás, na igreja São Francisco, na 13 de maio, essa história me emociona, né, comecei, éramos 15 pessoas, Cláudio, 15 pessoas. E, ali, pronto, ali foi essa coisa, né, essa graça de Deus, o salão da igreja São Francisco ficou pequeno, eu fui para a nave da igreja, interior da igreja, a igreja São Francisco ficou pequena, aí nós fomos para o Salesiano, ficamos lá, um bom tempo lá, ficou pequeno o Salesiano, já não, estava dando problema até com os padres, porque estava criando um tumulto de tanta gente, aí o padre Morialdo falou assim, ó, vem para cá, para o Sagrado, aonde nós viemos para o Sagrado Coração de Jesus, tem três anos ali, que também ficou pequeno. Já está pequeno. Aí eu falei assim, agora vamos dividir, aí foi onde ficamos na sede da Aliança Eterna e na Igreja Mãe dos Homens para poder atender melhor as pessoas que também tinham dificuldade para cá. Começou mais ou menos assim, né? Alex, com certeza, vão ser duas perguntas juntas aqui, mas a gente vai conversando. A primeira delas que acho que é importante colocar também, até para não fugir muito dessa relação sua, humana, com as pessoas que você ajuda. uma grande tristeza na sua vida e uma grande vitória. Eu vou começar pela vitória. A vitória, para mim, é todas as vezes que eu ouço um testemunho do grupo de oração, como na quinta-feira terminou e uma senhora falou assim, o meu filho mudou de vida aqui, hoje. eu vinha chamando, meu filho estava numa vida toda errada, eu nunca esperava. Quando eu olhei no fundo da igreja, lá estava o meu filho, ele me abraçou e falou, mãe, nunca mais eu vou sair desse lugar. Isso é uma vitória. E uma tristeza? Uma tristeza é não... Eu não sei, né? Como que eu poderia dizer a você uma tristeza? Uma tristeza? A tristeza, para mim, é ver uma situação... Quando eu olho uma situação de dor, quando eu olho o coração do homem, muitas vezes é inclinado para o mal e não consegue mudar o seu coração. Isso me entristece. Eu não tenho uma tristeza, que eu posso dizer assim, familiar, pessoal, porque eu consigo entender muito bem as coisas. O que me entristece é quando eu ouço alguém dizer assim, ah, Deus não existe. Ele não pode fazer nada por mim. Isso me entristece, porque eu sei o quanto Deus ama cada um de nós e eu sei o quanto Ele pode transformar a vida de alguém. Então, quando eu vejo que alguém se fecha, um jovem de 23 anos tirou a vida, isso me entristece, porque eu podia salvar aquele rapaz. Eu poderia ter encontrado, mandar um bilhetinho para mim, o meu amigo, 23 anos, ele tirou a vida. Se alguém pudesse falar de Deus para ele, se alguém pudesse apresentar a Jesus para ele, certamente ele não ia tirar a vida. Então, isso me entristece. São muitas pessoas que você, infelizmente, não vai conseguir alcançar. Paciência. São muitas pessoas. Mas a gente vai, esse momento aqui agora, quantas pessoas a gente vai poder falar do amor de Deus? O pessoal que está ouvindo o seu programa hoje, quantas pessoas vão mudar de vida agora? Você já imaginou isso? Responsabilidade. Quantas pessoas vão falar assim, não, eu quero esse Deus que esse rapaz está falando. Então, a oportunidade é agora. Quem está nos ouvindo, quem está assistindo esse programa, pode mudar de vida. Embora tenha feito tantas coisas, tenha procurado tantos caminhos, mas eu quero apresentar a você agora um Deus que pode mudar a sua família. Esse Deus que eu experimentei, que me tirou do fundo do poço quando eu precisei, ele pode também mudar. você, ele pode mudar a sua história, ele pode tirar você da cama, desse lugar escuro que você vive e te mostrar que a vida é muito bonita e você só precisa aprender a viver caminhando com ele. Esse Deus pode mudar tudo. Beleza, meu amigo. Nós temos dois minutos ainda e eu gostaria que você reservasse esses dois minutos para fazer as suas considerações finais, falar um pouco do que você deseja falar, enfim, ou até uma bênção você fica à vontade. Exatamente, Cláudio, eu acho que esse momento a gente pode fazer uma oração e abençoar tantas vidas, não é? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento, pela vida do meu irmão Cláudio, por esta emissora de televisão, pelos profissionais que trabalham aqui. e quero pedir a Deus a vossa bênção por todas as pessoas que trabalham na terceira via, pela família do Cláudio. Eu quero te pedir que abençoe a cada família, a cada lar, a cada pessoa que acompanha este programa, seja na televisão, seja no aparelho celular, no computador, a tua graça abençoe. Senhor Deus, ajude esta pessoa naquilo que ela mais precisa, nas suas necessidades pessoais, na dor do coração, tirando principalmente, Senhor, a angústia que hoje maltrata tantos corações. Abençoe, Senhor Jesus, esta família, quem sabe nos acompanhe aqui, alguém que está se separando, uma família que está se desfazendo, que o Senhor com a sua graça, com a sua bênção possa estar protegendo, fortalecendo, levando esta pessoa a pensar que a vida pode ser diferente, que se a tua presença estiver nesse lar, se a tua presença estiver nesta casa, tudo vai mudar. Abençoa, Senhor, cada irmãozinho que está doente, cada pessoa que está lutando com uma enfermidade, que ela possa ter esperança no seu nome, que ela possa ter esperança na força do teu preciosíssimo sangue. Por isso, ó Deus querido, em nome do teu filho Jesus, abençoa cada um de nós, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, meu amigo. Queridos, depois de um programa desse, a gente só pode desejar a todos que estão nos assistindo uma semana de muita paz, de muita luz, e que Deus os abençoe. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri